Essa questão aqui é uma questão de relógio E você sabe que o colégio militar gosta muito Muito mesmo de questão de relógio Coisas relacionadas com horas, minutos, etc Cai todo ano em todas as provas Alguma coisa relacionada com horário E essa aqui é uma questão de relógio diferente Eu diria desafiadora mesmo O que aconteceu com esse relógio aqui? O relógio está certo, só que ele levou um giro Girou com tudo, girou o mostrador Girou os ponteiros, tudo junto Ou seja, a posição que fica lá em cima, que é o 12 Não está lá em cima, está em outra posição aí Ele levou um giro Então isso aqui é importante Você para girar um relógio Você vai girar ele todo, o mecanismo dele E o mostrador também Eles estão vinculados E como é um relógio que não tem as marcações numéricas aqui Você fica sem saber se ele estiver girado Então olha o que ele falou O relógio da figura ao lado está correto E é igual a qualquer outro relógio Entretanto, recebeu um giro desconhecido Qual é a hora que o relógio está marcando? Ah, não tem como saber Porque não tem as marcações Ele levou um giro que eu não sei qual é Aí é que entra o bom e velho raciocínio, né? Olha só Se um relógio não tivesse o ponteiro dos minutos Ainda assim você conseguiria ler o horário nele? Sim, só o ponteiro das horas Daria para você identificar quantas horas e quantos minutos nós temos Porque o ponteiro das horas Quando ele completa uma hora O número inteiro de horas Ele está exatamente em cima do traço grande, está vendo? E depois ele vai andar até a próxima divisão de horas E quanto é o tempo que o ponteiro das horas demora para caminhar Daqui até aqui Ele demora uma hora E esse tempo aqui de uma hora Esse percurso de uma hora do ponteiro das horas Ele tem aqui, ó Cinco divisões Aqui Um, dois, três, quatro, cinco Cada divisão dessa corresponde a quanto? Cada divisão Cada divisão dessa é um minuto Bom, cada divisão dessa é um minuto Para o ponteiro dos minutos O ponteiro dos minutos Ele vai andar uma divisão dessa A cada minuto Mas o ponteiro das horas Ele leva quanto tempo para completar uma divisão dessa? Se ele leva uma hora para andar daqui até aqui Cada divisão dessa, o ponteiro das horas leva um quinto da hora Então, um quinto da hora Então, estamos inicialmente olhando só para o ponteiro das horas, tá? Quanto que é um quinto da hora? Uma hora são 60 minutos Então, um quinto de 60 minutos É 60 minutos dividido por 5 Que dá 12 minutos Então, se você considerar Um percurso desse aqui Do ponteiro das horas Aqui você tem uma hora completa Aí você tem uma, duas, três, quatro, cinco Completou cinco aqui, né? Então, você tem aqui Cada pedacinho desse Para o ponteiro das horas Corresponde a 12 minutos Quer dizer, o ponteiro das horas demora 12 minutos para fazer esse percurso Então, aqui é uma hora Alguma coisa que eu não sei Terminando com zero, zero Zero minutos Aí você vai ter aqui mais 12 minutos Aqui você vai ter mais 24 minutos Aqui mais 36 Aqui mais 48 E aqui mais 60 Que completa a hora seguinte Agora, observe que esse ponteiro das horas Ele está marcando o quê? Olha só onde é que ele está indo Eles botaram até um pontilhado aqui Está vendo? Esse pontilhado mostra que o ponteiro das horas está aqui Ele está na quarta divisão Dentro desse percurso Ele está aqui na quarta divisão Quarta divisão é como se fosse isso aqui Então, eu não sei em que horas ele está marcando Porque eu não sei esse número nem esse número Mas eu sei que ele está aqui na quarta divisão E a quarta divisão corresponde a 48 minutos Ou seja, o horário é alguma coisa que eu não sei E 48 minutos Porque a quarta divisão corresponde a 48 minutos Então, o número de minutos é 48 Sendo assim, o ponteiro dos minutos está onde? Está no 48 Se aqui é o 48 Quanto que é essa divisão aqui para os minutos? É o 45 E esse aqui é o 50 Ah, se esse aqui é o 45 E esse aqui é o 50 Quer dizer Que o próximo é o quê? Cinco minutos adiante Agora eu estou raciocinando com o movimento do ponteiro dos minutos Eu estou reconstituindo o movimento do ponteiro dos minutos Eu descobri que aqui são 48 minutos Porque aqui é quarta divisão para as horas Quarta divisão para as horas é 48 minutos Então, o ponteiro dos minutos está apontando para 48 minutos A próxima divisão para os minutos vai ser 50 A próxima vai ser 55 E a próxima vai ser o quê? Zero, zero Ele está lá em cima, né? Então, esse aqui seria o zero, zero Ou seja, para efeito de ponteiro das horas Que horas você tem aqui? Você tem as 12 horas 55 minutos seria o quê? Para horas seria 11 horas 50 minutos para horas seria o quê? Seria 10 horas E 45 minutos para as horas Isso aqui é o quê? Isso aqui é o 9, né? Lembrando que as divisões de horas 9, 10, 11, 12 Eles têm essa correspondência aqui nos minutos 45 minutos, 50 minutos, 55 Zero, zero Quer dizer, o ponteiro dos minutos chegou lá em cima Apontando que completou uma hora, né? Uma hora inteira Tá, então qual é o horário? Já que eu descobri agora que aqui é o 10 e aqui é o 11 Para as horas O ponteiro das horas está marcando alguma coisa entre 10 e 11 Ou seja, são 10 horas e quantos minutos? 48 minutos 10 horas e 48 minutos Então, problema muito legalzinho, né? Se eu fosse professor que está procurando questão para colocar na prova do Colégio Militar Eu ia encontrar esse problema e eu ia falar Vou botar isso aqui na prova Então, vamos lá 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 Vamos lá